Olá, muito bom dia para você! Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. 1 Pedro 1, 18-19 Você é filho, é filha de Deus. Ele te viu, escolheu e te pegou. Jesus disse, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Você é filho, você é filha de Deus. Substituto? Claro que não. Você é a primeira escolha dele. A escolha não foi obrigatória ou forçada. Ele selecionou você, porque Ele queria você. Você é a escolha aberta, desejada, voluntária dEle. Ele entrou na sala de leilões, onde você estava, e gritou, Eu pago a dívida, pode libertá-lo, pode libertá-la. Não se esqueça de que você tem um Pai que te ama muito e está fazendo milagres dentro de você. Um excelente e abençoado dia para você e sua família. Um excelente e abençoado dia para você. E aí